Oi meus amores, começando mais este vídeo aqui no canal. Mais um vídeo super especial, contando um pouquinho da história da minha vida, da experiência. Hoje é justamente falando sobre a minha história profissional. Até chegar aqui hoje, onde estou com vocês, né, que hoje isso faz parte do meu trabalho. Falar tudo pra vocês, desde o iniciozinho, como foi que tudo iniciou até hoje. E outras histórias aqui, pra quem está chegando também, quem sou eu, quem sou o Lara, de onde eu vim, minha família, um pouco da minha história mesmo, assim, de infância até ficar adulta. Tem a história do meu casamento, né, com meu esposo. Então, olhem aí no canal. Vou deixar também linkado aqui embaixo, tá certo, na descrição do vídeo, pra caso vocês tenham curiosidade e larver. Mas hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de como tudo iniciou o meu trabalho e como eu cheguei até aqui. Vamos lá. Quem escutou a minha história de vídeo, né, vai ver que eu sempre fui uma pessoa, assim, cabeça ligada. Nunca fui de ficar muito com a mente parada. Eu sempre gostei muito de inventar. Eu sempre queria estar, assim, na função, sabe? Eu nunca gostei de ficar com aquela coisa de, tipo, ah, eu vou esperar alguém fazer por mim, eu vou esperar. Então, desde pivetinha, eu sempre gostei de estar na ativa. E isso fez com que eu nunca me conformasse, entendeu? Em depender de outras pessoas. Eu acho que isso é muito da personalidade também. Eu acho que cada um tem a sua forma de correr atrás das coisas, de prosseguir. Mas quando você se esforça, você dá o couro, o suor, o negócio começa a melhorar o mais um pouquinho. Só que não é fácil da mesma forma. Então, tudo começou desde que eu era piveta mesmo. Minha família sempre foi uma família humilde, né? Eu nunca tive tudo na mão. Eu nunca tive, assim, as coisas que eu queria. Foi tudo com muito esforço, né? Era depois de muito tempo que eu ficava querendo aquilo. Então, eu sempre fui muito aberta pra ajudar, né? Com isso, eu sempre me via assim, eita, eu preciso ajudar pra me conseguir alguma coisa a mais. Desde criança, eu sempre me mantive aberta. Criança que eu falo, gente, era aí pros seus 10, 11, 12 anos. Eu sempre ajudava meus familiares em casa, minhas primas, minhas tias, quando elas precisavam fazer faxina. Eu já falei isso algumas vezes aí no canal. E isso fazia com que eu tivesse umas oportunidadezinhas de ganhar 5 reais, 10 reais, 20 reais. Ia juntando esse dinheirinho, né? Que na época era um dinheirão, gente. 5 reais, na época, dava pra comprar tanta coisa. Coisinhas, assim, que eu queria, pequena mesmo, né? Sante que eu, quando pegava no dinheiro, eu sempre pensava assim, Eita, esse dinheiro aqui, eu vou comprar alguma coisa pra me vender. É, eu vou comprar alguma coisa pra me fazer, né? Pra mim tentar fazer e vender. Eu lembro que nessa época, que eu tinha 10, 11, 12 anos, que alguém me dava dinheiro, Eu comprava elástico e miçanga. Quem lembra da época do elástico e da miçanga? Miçanga, pra quem é de outros lugares e não fala assim o nome, É aquelas bolinhas de fazer pulseira. Umas bolinhas bem pequenininhas, que você colocava no elástico e fazia um monte de pulseirinha de miçanga. A que se chamava assim. Vendia de 50 centavos, de 1 real, hein? As pulseiras. Eu levava pra escola e vendia pras minhas amigas. Gente, eu sempre tive esse espírito, assim, de vender de um negócio próprio, sabe? E eu lembro que eu vendia até adesivo. Vocês não estão entendendo. E adesivo de minha caderneta. Era uma resenha. Vendia os adesivos de 10 centavos, 5 centavos. Eu fui crescendo e isso foi só sendo mais forte em mim. Foi alimentando essa coisa de querer correr atrás, de querer correr atrás. Até que chegou a fase que eu precisei realmente trabalhar. Que foi quando eu terminei o ensino médio. Durante essa fase, assim, gente, era só esse hobby, vamos dizer. Era só uma coisa aleatória. Tinha vezes que eu começava a fazer e parava. Porque eu era uma criança. Eu só tava tentando conseguir algo, mas que não era nada sério. Não era nada que eu trabalhasse com aquilo. Então, depois que eu terminei o ensino médio, foi onde eu me deparei com a realidade completamente complicada. Com a realidade de fazer uma faculdade e a realidade de ter que trabalhar pra ajudar a minha avó. Ter minhas coisas também. Porque eu não tinha como ficar pedindo mais a minha avó. Tudo, tudo, tudo. Fiquei super frustrada porque eu era super estudiosa. Eu era uma menina muito dedicada na escola. Eu me dedicava inteiramente na escola, gente. Assim, se eu tirasse um 6, um 7, eu ficava mega frustrada. Com isso, eu não passei no Enem. Eu fiz 3 anos de Enem. Eu fiz o ano que eu terminei e os 2 anos seguidos depois que eu terminei. Eu não passei na faculdade que eu queria. E, na verdade, eu fazia o Enem frustrada. Por dois motivos. Eu só fazia, assim, vai que eu passe e voinha dá um jeito de conseguir pagar os meus estudos. Fora. Na época, aqui na região, não tinha as faculdades que eu queria. Que era arquitetura, design interiores. Essas faculdades, assim, que mexiam muito com esse lado de decoração. Enfim, eu não me via em outras faculdades na época, sabe? Como pedagogia, essas faculdades, assim, que tinha. E eu ficava... Eu vou fazer só por fazer? Eu não vou, sabe? Eu ficava com isso na minha cabeça. Eu não posso fazer uma coisa só por fazer. Eu preciso me dedicar àquilo que eu, pelo menos, me identifico. Ou que, pelo menos, eu tenho uma noção. Eu ainda tentei fazer matemática. Ser professora de matemática porque eu amava muito matemática, gente. Eu até dei aula de reforço quando eu estudava na escola. Eu dava aula de reforço de matemática. Pra outras turmas que estudavam menores, né? Assim, outras turmas menores que as minhas, assim. Eu me deparei com essa realidade de ter que fazer faculdade. Ter que trabalhar. Voinha não podia, gente, pagar uma faculdade pra mim. Nem se eu passasse na faculdade, no ENEM. Eu acho que Deus sabe tudo da nossa vida. Porque eu não passei no ENEM. Mas mesmo que eu passasse, eu ia ficar ainda mais triste com a vida. Ela não podia pagar a faculdade pra mim fora, né? Não podia. A faculdade, eu era em Arapiraca, eu era em Maceió. Eu lembro que na época em Arapiraca ainda não tinha arquitetura. Tinha que ser em Maceió. E só, gente, de hospedagem era mil reais. Tipo assim, 500 reais de aluguel, fora feira que você tinha que pagar, fora. E não tinha como, de jeito nenhum. Também em alguma cidade próxima. Mas ainda tinha que pagar uma van, né? Que custava uns 280, 300 reais. Pra ir todos os dias, né? E com isso, também eu já ficava meio incomodada. Porque eu não trabalhava. E foram três anos frustradas em relação a essa questão de faculdade. Porque nem eu passava e nem eu tinha condições de pagar. E enfim, eu sempre ficava com essa coisa assim, complicada. Como eu falei pra vocês, eu sempre mantive aquela coisa de tipo Eu preciso estar sempre correndo atrás de algo. Eu não posso parar, eu não posso ficar dependendo dos outros. Eu ajudava minha avó na loja dela. Que ela tinha uma loja de roupas, né? Uma lojinha de roupas que vendia. Eu ajudava minhas famílias a ficar em algum estabelecimento. Mas chegou uma fase que eu comecei a ajudar minha avó na loja, né? Ela sempre me ajudava também. Ela via o meu esforço. E às vezes me dava 30 reais, 50 reais por mês, assim. Pra mim comprar alguma coisa que eu queria. E aquilo me dava uma motivação. Até que eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Ilumina minha mente. Até que eu comecei a fazer faixas pra cabelo. Detalhe. Eu sempre fui uma menina muito antenada. Eu sempre fui uma menina muito, assim, que gosto. Gostava de internet. Sempre, gente. Desde pivetinha. Eu pegava o celular da minha avó e vasculhava pra tentar mexer na internet. Sempre também ia no lan house. Que na época eu já falei no vídeo da história do meu casamento, né? Que tinha umas lan houses que era onde tinha computador, assim, pra você alugar. Uma hora era 50 centavos, um real. Eu pagava pra mexer no Orkut. Na época era Orkut. Era MSN. Era essas coisas, assim, o Orkut é como se fosse o Instagram hoje, sabe, gente? Na época. Aí depois veio Facebook, depois de alguns anos. Mas aí o pessoal também já tinha celular, assim, com Android e tal pra mexer. E sempre postei na internet. Eu sempre, por mais que eu fosse um pouquinho tímida, assim, aquela coisa de, tipo, recatada. De chegar nos lugares mais calada. Mas eu sempre gostei de interagir com as pessoas. Sempre gostei dessa coisa de postar foto, tirar foto. Postar algo que eu fazia. E com isso eu comecei a fazer essas faixas pra cabelo. Até hoje, se vocês descer lá no meu Instagram, lá embaixo, vocês vão ver que tem várias postagens de faixa de cabelo. Minhas afilhadas com as faixas. Minhas primas. Que eu dizia, vem aqui pra mim postar essa faixa aqui pra alguém querer comprar. Eu pegava resto de tecido em costureiras, né, porque eu não tinha como ficar comprando tecido. Aí eu comprava uns bicozinhos, né, assim, numa loja de aviamento que tinha aqui. Comprava bicos de tecido, bicos não sei de que, pra fazer os lacinhos, pra fazer... Sério, na época, começou a vender bastante essas coisinhas. Porque, que eu lembro, gente, não tinha muita gente que fazia aqui. Eu lembro que não tinha praticamente ninguém na minha cidade, né, que vendia esse tipo de trabalho. Eu via isso em lojas, assim, fora, né, que como eu ficava pesquisando muito na internet, eu via muita coisa de fora, assim. Pegava ideia e trazia. Aí foi uma época que eu comecei a fazer faixinha pra cabelo. Aprendi a costurar na máquina da minha avó. Vainha super me deu uma força, porque ela viu que eu tava me esforçando, né, ganhando dinheirinho ali. Eu vendia super baratinho, gente, as faixas eram 5 reais, 4 reais, 3 reais, enfim. E aí eu conseguia um dinheirinho, né, com aquilo e conseguia também investir mais. Até que eu aprendi também a fazer penteados, né, porque, assim, chegou uma fase que aquilo já não tava dando mais aquele retorno. Porque as pessoas compraram, né, que eu conhecia, que eu tinha aquele contato. E pronto, né, gente. Não ia ficar comprando, porque na época as pessoas não tinham esse hábito de ficar comprando, comprando. A gente tem hoje mais forte isso, eu confesso. E com isso, as coisas começaram a ficar meio paradas, o pessoal sem comprar tanto. Aí eu disse, não, meu Deus, eu preciso ainda inventar outra coisa. Foi quando eu comecei a aprender a fazer penteados. Gente, eu olhei trilhões de vídeos na internet. Como fazer trança embutida, como fazer trança não sei o que. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Penteados de todo jeito, né, coque no cabelo. Lara, você não fez nenhum curso, não, gente. Eu aprendi tudo na internet. Eu chamava minhas primas menores e dizia, chega pra cá. Que eu vou aprender a fazer essa trança no seu cabelo. Quando não tinha elas, eu fazia no meu. Tentava fazer no meu. Tentava fazer no de alguém pra me aprender. Um coque, alguma coisa. Se vocês pegarem também aqui no meu canal, vocês vão ver lá no final que tem até dicas de como fazer um coque no cabelo. Eu sei que eu gostava muito. E como vocês estão vendo, eu sempre partilhava nas minhas redes sociais, né. Ia surgindo o Facebook, ia surgindo o YouTube, ia surgindo uma coisa ou outra. E eu sempre partilhava. O YouTube foi uma coisa muito interessante, né, que surgiu na minha vida aqui, vocês. Porque como eu gostava de partilhar, eu queria deixar aquilo registrado, né. Eu queria deixar aquilo ali. Eu não tinha noção que eu ia trabalhar com isso hoje. Não tinha a mínima noção. Eu postava porque eu queria que as pessoas vissem, se interessassem, achassem interessante. Eu gostava desse lado, entendeu. De interagir com o público. E com isso, na época, eu lembro que um amigo meu disse assim. Lara, você tem muito jeito de gravar vídeos pra um canal. Aí eu fiquei, canal, canal. Eu não entendia muito bem na época. E aí ele disse, sim, no YouTube. Aí eu disse, é muito difícil de fazer. Aí ele, sem paciência, disse, pesquisa aí, né. Na internet como é que faz, você pesquisa tudo e tal. Aí eu fui pesquisar como era que fazia um canal. Como era que postava vídeo no YouTube. E eu comecei. Eu comecei, eu editava em um aplicativozinho que tinha no computador. Era como se fosse de fazer junção de fotos, slides. Era muito resenha. Porque eu não tinha noção que tinha esses editores de vídeo, né. Então eu editava nesses aplicativozinhos. Só cortando, gente. Eu cortava só as partes que eu falava errado. Que eu, enfim. Juntava os vídeos e postava no YouTube. Se vocês pegarem aí os vídeos do YouTube. É uma resenha no início. Porque tinha uns que eu tava bem empolgada. Outros que eu tava bem tímida. O meu primeiro vídeo no YouTube é tão, tão, assim, retraída, né. Tipo, oi, gente. Eu vim aqui passar uma dica pra vocês. Porque eu realmente não tinha noção do que eu tava fazendo da minha vida. Eu sempre mantive meus trabalhozinhos, assim, por fora. E sempre postava. Mantia meus trabalhos por fora e postava. Com isso, chegou uma fase que eu comecei a ter que levar a sério a minha vida. Né, eu fazia esses bicos. Mas eu não tinha nenhuma renda, assim, que eu pudesse ajudar a minha avó. Né, minha avó que já me ajudava. Não eram aquelas coisas lá, né, na época. Pinteado era por época, eu lembro. Que era quando tinha algum casamento. Quando tinha alguma formatura. Ou final do ano. Mas não era aquela coisa que as pessoas procuravam muito. Então, eu não tinha como ter um dinheiro com aquilo. Eu preciso arrumar um emprego. Foi aí que tudo começou na minha vida. Durante esse período, eu sempre fazia esses bicozinhos. Sempre me mantive aberta a tudo. Vocês já estão entendendo. A tudo. Se você dissesse assim, Lara, vamos ali lavar a calçada. Vamos ali lavar um salão. Vamos ali fazer um faxina em tal canto. Eu ia, sabe? Eu não ficava fechada. Eu não ficava com vergonha. Sei lá. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Eu ia, gente. Eu sempre me mantive muito aberta pra trabalhar. Acho que isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente fica com vergonha das pessoas. Né? Nossa, ela tá trabalhando com isso. Nossa, ela tá trabalhando com aquilo. Deixa o povo falar. Sabe? Às vezes, eu ficava assim com vergonha das minhas amigas verem. A necessidade de você precisar gritava mais alto em mim. De você dizer assim, eu preciso disso. Eu preciso desse dinheiro. Não tem pra onde eu correr. Minhas amigas, quem acha o que quiser. Porque eu tenho que trabalhar. Eu liguei aqui. A luz ficou até mais clara o ambiente, né? Essa fase, assim, que eu comecei realmente a pensar desse jeito. Eu já tava com a cabeça um pouco mais madura. Claro que eu ainda era um adolescente. Mas, eu já pensava, assim, que eu não podia ir ser Maria vai com as outras. Entendeu? Não é porque minha amiga tinha um pai que conseguisse dar algo a ela que eu ia ter. Não é porque a outra amiga minha tinha uma mãe que conseguia tal coisa pra ela que eu ia ter. Então, eu não focava nisso, né? Eu não focava porque senão eu ia ficar frustrada o tempo inteiro. Eu focava em mim. Eu focava em correr atrás das minhas coisas. Tinha muita gente que me achava doida. Muita gente me achava estranho. E dizia, oxa, essa mina é doida. De repente, ela começa a fazer umas coisas de cabelo. De repente, ela começa a fazer penteado. De repente, ela começa a postar uns vídeos na internet. Essa mina é doida. Eu juro a vocês que tinha gente que pensava assim. Valeu, era só eu correndo atrás das minhas coisas, né? É muito ligada nessas coisas de internet, né? Desde novo, como eu falei pra vocês. Eu via muitas blogueiras. Antes, não tinha muito essa seguir blogueiras. Mas eu já era antenada. Eu já seguia blogueiras no Instagram. Foi logo quando o Instagram começou. Quase ninguém usava o Instagram. Pouquíssimas pessoas usavam o Instagram, né? E aí, eu comecei já nesse mundo do Instagram. E eu via muitas blogueiras de moda. Que na época, o Instagram era mais uma coisa assim, de moda. Eu lembro que não tinha muita postagem de pessoas, assim. O feed era praticamente só coisas de lojas, assim. Looks e tal. Então, eu comecei a seguir várias blogueiras de fora. De outros estados. De outros lugares. E com isso, eu ficava com aquela vontade de trabalhar daquela forma. Eu dizia, seria muito massa se alguma loja aceitasse eu trabalhar na loja desse jeito. Tirando foto das roupas. Tirando foto dos looks. E aqui não tem ninguém que faz isso. Eu pensava muito nisso, gente. Assim. Mas eu não sabia como fazer aquilo. Aqui na minha cidade. É uma cidade pequena. Tinha uma loja chamada Loja Hábitos. Eu vou até falar o nome, né? Porque fez parte da minha história. É uma loja, gente. É uma boutique, assim. Uma loja de marca, né? Roupas de marca. Que tinha muita roupa bonita. Muita roupa, assim. Que eu via as blogueiras. As pessoas usando. E aí, eu tive a ideia. Tive a coragem, né? De falar com a dona da loja. E eu passei a minha ideia a ela, né? Eu disse, Alana, eu tô querendo trabalhar com looks. Fotos de looks e tal. Não sei o que. Trabalhar com essa parte de fotos pra loja. Hoje, por coincidência, ela me disse que estava precisando de uma vendedora. Gente, eu já contei essa história, acho que umas 10 vezes, sabe? Quem me acompanha já vai ter escutado. Já vai estar cansado de escutar. Mas, como é a história do meu trabalho, eu tenho que contar aqui, né? Foi aí que ela estava precisando de uma vendedora. E que, caso eu quisesse, ela podia, assim, ver essa outra parte de fotos e tal. Mas que, realmente, ela queria uma vendedora naquele momento. Eu não desperdicei a oportunidade, né, gente? Eu disse, tô dentro. Pronto, se você quiser, eu trabalho de vendedora pra você. Aí ela, pronto, vamos fazer uma entrevistazinha e tal, não sei o que. Eu fui lá, fiz uma entrevista. E comecei a trabalhar de vendedora na loja. Ela deixou três meses pra mim de experiência. Normalmente, quando um funcionário entra numa empresa, é três meses de experiência. Mas, no primeiro mês, ela já me contratou, gente. Porque eu dei, eu ralei, sabe? Eu disse, eu vou mostrar que eu consigo. Que eu tô aqui pra fazer um trabalho massa. Um trabalho bom. E lá na loja, eu lembro que tinha metas, né? Pra você cumprir, assim. E aí, eu tentava cumprir todas as metas. O primeiro mês, gente, eu quase bati as metas lá. E, sabe? Naquele pique de postar foto. E a loja só progredindo, assim. Os clientes super satisfeitos. Super querendo as peças que eu postava. As peças que... No meu Facebook, era praticamente a loja. Se vocês verem meu Facebook, gente. Na época, era só coisa de sandália, de roupa, de fotos da loja. Então, assim, eu abracei a empresa, né? E aí, com isso, as pessoas começaram a visitar muito as minhas redes sociais. Pra ver os looks. Porque ninguém fazia muito aquilo, né, gente? Ninguém postava foto de roupas. Quase nenhuma loja tinha Instagram. Quase nenhuma loja tinha Facebook, assim, da loja. Com isso, muita gente que já vivia, assim, na internet. Começou a se interessar muito. Principalmente clientes de fora. Que não tinham como ter acesso direto às peças. E, gente, foi na época um sucesso, né? Assim, essa novidade, assim. Ali pra... Aqui, pra o público, pra região. Então, muita gente me achava doida. Porque eu tirava o meu horário de almoço. Pra fazer essas fotos. Pra fazer esse trabalho, né? Eu tirava esse tempinho de almoço que eu tinha. Pra conseguir fazer essas fotos. Porque quando eu voltava pra loja, eu já tinha que ir atender cliente. Mandar roupas pra cliente. Enfim, já tinha que voltar o meu pique. Então, eu tirava as fotos no meu horário de almoço. Porque era o de dia, era claro. E não tinha como eu tirar a noite. E, gente, foi assim por alguns meses, né? Que eu fiquei trabalhando nessa loja. E eu sempre me dedicando também às minhas redes sociais. Postando, postando. Então, eu comecei a meio que abraçar tudo. Trabalhava na loja. A única coisa que eu tinha parado era a parte das faixas de cabelo e tal. Porque realmente não tinha como eu fazer mais, né? Que eu tava me dedicando a essa outra parte. Então, eu continuava fazendo o trabalho na loja. Continuava fazendo os penteados. E tudo que precisasse, eu tava ali disponível. Quando era final de semana que alguém dizia Lara, me ajuda com isso. Eu ia. Nisso, eu já namorava, né? Com o Djalma. Decidiu abrir uma loja de artigos religiosos. Detalhe. A mãe dele me pedia ajuda na época de Páscoa. Pra mim ajudar ela a fazer ovos de Páscoa. Né? Assim, ovos e trufas que ela vendia. Só na época de Páscoa. E eu amava fazer ovos de Páscoa, gente. Eu amava ajudar ela. Amava, amava. Ela sempre tinha a vontade de continuar fazendo aquilo. Assim, continuar, né? Abrir como se fosse um negócio. Pra continuar vendendo trufas. Vendendo docinhos. E o Djalma tinha muito desejo de abrir uma loja de artigos religiosos. Que foi bem numa épocazinha que a gente escutou nossa história. Que a gente tava se dedicando às coisas da igreja. Que a gente tava muito focado. Então, ele queria muito abrir essa loja de artigos religiosos. Livros, textos, imagens, bíblia, camisas religiosas. E ele perguntou se eu tava dentro, né, gente. Pra ajudar ele. Pra gente abrir um negócio. Pra gente embarcar nisso. E a mãe dele também junto com a gente. Com os docinhos e tudo mais. Foi aí que eu disse... Tô dentro. Com isso, eu trabalhava na loja hábitos, né. Continuava meu trabalho tentando postar e interagir com meu público na internet. E o Djalma me fez esse convite. Então, eu tive que escolher entre a loja e esse convite que ele me fez. E aí, eu disse... Como é um negócio nosso, né. Que a gente vai abrir pra gente crescer juntos e tudo mais. Mas, eu vou embarcar nesse negócio. Foi quando eu disse... Bora lá. Bora lá. E aí, eu saí da loja, né. De roupas. Foi até um momento muito especial. Porque eu peguei um vínculo muito grande com todo mundo da loja. E, gente, sério. Eu amei cada fase da minha vida, sabe. Cada fasezinha, assim, que eu me esforcei. Foi especial pra mim. E, com isso, eu comecei a trabalhar na Doce Maria. Que foi o nome que a gente deu a essa loja. Porque era doce, de docinhos que a gente ia vender. E Maria, que representava a parte religiosa, né, da loja. Então, ficou Doce Maria. Eu lembro até hoje, quando a gente escolheu o nome. Quando a gente escolheu a logo. Tudo direitinho. Em trufas, docinhos, brigadeiro, não sei o que. Tinha uns docinhos de leite ninho. Que, na época, eu peguei uma receita na internet com minha sogra. A gente começou a fazer docinhos de leite ninho. E foi um sucesso aqui. Porque ninguém vendia. Alguns tipos de docinhos, assim, diferentes e tal. Muito gostosos também. E isso foi chamando a atenção. Até que eu comecei a ver vídeos de doces personalizados. De bolo. De tudo que envolvia confeitaria, né. Eu vi milhões de vídeos. De como trabalhar com pasta americana. De como trabalhar com trufas. De como trabalhar com isso, com aquilo. E aí, eu e minha sogra, a gente sempre ia tentando inovar. Tentando inovar a doce maria. E até que a gente virou meio que uma confeitaria de verdade. A gente trabalhava com bolos, né. Decoração de bolo. A parte da decoração ficava mais comigo. Que eu gostava dessa parte de decoração. Sempre gostei. Inclusive, nas minhas redes sociais, eu partilhava muito. Decoração de quarto. E a parede de papelão. Quadros de papelão que eu fazia. Eu pegava papelão, caixas e fazia uma parede. E com... Cobria as caixas. Ai, gente. Eu era assim. E com isso, a gente ficou um bom tempo com a doce maria. Mas, dois detalhes. Primeiro. Eu continuei na loja hábitos. Indo toda semana lá. Fazer fotos dos looks. A Alana pediu pra mim continuar lá, dessa forma. Tirando as fotos. Porque isso chamava muita atenção dos clientes. Então, ela disse. Lara, será que não dava pra você vir? Nem que fosse uma, duas vezes na semana. Pra você fazer essas fotos. E eu continuei lá, fazendo essas fotos. Como só era uma, duas vezes. A gente dava uma liberada lá na doce maria. E eu ia fazer essas fotos. Outro detalhe. Eu sempre continuei postando coisas nas minhas redes sociais. Dicas de cabelo. Como fazer receitas caseiras de cabelo. Eu sempre postava muita coisa nas minhas redes sociais. Se você pegar, como eu falei, minhas redes sociais lá no fundo. Vocês vão ver, gente. Tanta coisa que eu postava. E muita coisinha chamando a atenção já do público, né? Eu vim ali trazendo um público que gostava do que eu fazia. Até que chegou uma fase que muitas lojas começaram a querer meu trabalho. De tirar fotos, né? De ir na loja, gravar, tirar fotos. Inclusive, uma empresa aqui na cidade que é grande, né? Também queria meu trabalho lá. E aí começou, né, gente? Eu tentando me dividir entre esse trabalho de redes sociais. E dividir entre a doce maria. E dividir entre fazer penteados. Porque eu ainda fazia penteados. Nos finais de semana. Nos finais de semana que eu conseguia um tempinho, eu fazia. Mas a doce maria também começou a crescer. Né? No sentido, assim, que muita encomenda, muita encomenda. Eu e minha sogra, a gente ia dormir madrugada, assim. Tipo, madrugada mesmo, gente. Quatro horas de amanhã, cinco horas de amanhã. A gente, às vezes, tirava direto de madrugada, né? Era muito cansativo. Porque era só nós duas lá na doce maria, né? E o Djalma continuava em Maceió trabalhando. E só meio que investindo na doce maria, né? E aí foi um período que eu fiquei lotada, gente, de coisas. Né? Assim. Até que chegou a partezinha do nosso término. Quem acompanhou a nossa história vai ver que a gente teve um periodozinho que a gente terminou. E Lara, como ficou a doce maria? Então, a gente dividiu, né? A gente teve que dividir. Terminamos o namoro, né? E com isso, ele passou toda a parte de confeitaria pra mim. E a parte religiosa ficou com ele. A mãe dele não tinha como fazer sozinha, né? Continuar sozinha. Com a doce maria, né? Eu não me via tendo esse vínculo, assim, com eles, tipo, e ter terminado o namoro. Então, a gente teve que fazer a divisão da doce maria. Porque era um negócio nosso, né? E tudo mais. E aí eu fiquei com a parte de confeitaria. Trouxe pra minha casa. Na época, na casa da minha avó, que eu morava com ela. E ele ficou com a parte de artigos religiosos, né? Da doce maria. E aí, eu continuei trabalhando com a parte de confeitaria. Fazendo bolos e docinhos pra casamentos, aniversários, enfim, personalizados. Aí a doce maria não passou a se chamar mais doce maria. Porque não fazia mais sentido. Começou a se chamar Criações Lara Ferreira. Até hoje, eu tenho o Instagram, gente. O nome, eu vou deixar aqui o nome do Instagram. Pra vocês verem os bolos que eu fazia, os docinhos. Eu continuei fazendo isso por um bom tempo ainda. E trabalhando nessas lojas que eu falei pra vocês que me contratou. Era, gente, uma correria maluca. Eu sozinha. Pra vocês verem que tudo na nossa vida vai depender de nós. Tudo na nossa vida vai depender exclusivamente de nós. Somente de nós. Então, não adianta a gente ficar esperando do outro. Esperando aquilo, não sei o que, do outro. Não adianta, gente. Só vai depender de você. O seu sonho. E com isso, eu tive que me esforçar muito. Gente, eu ralava. Eu não dormia. Eu não comia. Eu não fazia nada da minha vida. Eu só trabalhava. Tá entendendo? Então, aquilo eu achava bom. Porque eu tava correndo atrás de uma coisa minha. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia, assim... Eu me sentia perdida. Sabe? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu quero confeitaria. Eu quero fazer faculdade. Ou eu quero continuar com minhas redes sociais. Mas isso não der certo. Porque esse negócio aqui pode ser só um momento na internet. E, gente, sério. Foi um momento muito complicado pra mim. profissionalmente, né? Porque eu me via perdida. Eu me via também sem ajuda. Porque as pessoas ao meu redor estavam cada uma com sua vida. Se dedicando no que elas bem queriam. Mas era eu me virando, né? E aí eu conseguia, assim, uma ajudinha. Entendeu, gente? Mas não era aquela coisa de, tipo... Lara, eu tô com você nisso. Eu tô com você aqui, Lara. Essa parte das redes sociais que eu trabalhava. Não tinha ninguém que dissesse assim... Eu vou te ajudar a gravar um vídeo. A tirar uma foto. Gente, as fotos eu colocava em contagem, né? No celular, na câmera. Nesse percurso eu comprei uma camerazinha pra me tirar foto. Porque eu trabalhava, né, gente? Eu tava capega que eu não tivesse dinheiro pra comprar uma câmera. Na época, pra mim, foi o meu marco, né? Comprar uma câmera pra mim. Eu me dedicando a tudo isso, na época. Foi uma loucura pra mim, de verdade. Até que o meu trabalho nas redes sociais começou a aumentar. Mais que o da confeitaria, tá, gente? Porque o da confeitaria também... Muitas empresas começaram aqui na minha cidade. Muitas mesmo. Assim, começou, começou. Muita gente fazendo bolo. Na época, eram uns mini bolos pra comemorações pequenas. De cinco fatias, seis fatias. Que eu fazia muito esses mini bolos. Foi tão loucura que teve momentos que deu umas coisas erradas. Olha, foi tenso, gente. Teve momentos que eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas deu sempre iluminando, sempre me guiando. Fora que ainda tinha a parte da gente espiritual nossa, né? Que eu participava de uns grupos e movimentos da igreja. Eu era coordenadora, na época, do Ministério Jovem, aqui na minha cidade. De um grupo da RCC. E aí, tem o Ministério Jovem que eu tinha que participar. E era loucura, gente. Loucura. Eu trabalhava o dia inteiro. À noite, eu tinha que folgar. Esse momento tinha pra ir pras reuniões. Pra ir pras momentos do grupo. Quando eu chegava, eu voltava pra trabalhar. De manhã, eu tinha que acordar quatro, cinco horas da manhã. Ou então, eu nem dormia, gente. Eu passava a madrugada trabalhando. Pra no outro dia, tá? As coisas prontas, né? Pra me entregar pra os clientes. Pra a tarde estar livre. Pra fazer os trabalhos nas lojas. E à noite, de novo, esse pique. Então, gente. Eu passei uma época da minha vida sem dormir. Sem comer direito. Foi quando eu até adoeci. Meu sistema imunológico começou a ficar louco, né? Eu comecei a ficar mais doente, assim. Até que eu parei. Eu parei, gente. Um dia, no meu quarto. Respirei. E disse. Eu preciso focar em algo. Eu não posso. Foi até em uma palestra que eu fui. Que dizia assim. Parecia. Não era em relação às coisas da igreja, gente. Mas parecia que dizia assim pra mim. Lara, você precisa focar. E dizia justamente aquela passagem. Não dá pra servir a dois senhores. Ou você serve a um. Ou a outro. Os dois você não vai conseguir servir. Foi quando eu me dividi entre a Criações Lara Ferreira. Que era a parte de confeitaria que eu fazia. E o meu trabalho com as redes sociais. Que era o Dicas Lara Ferreira, né? Que até hoje permaneceu esse nome. Que coisa mais, assim, pra mim. Qual eu mais estou empolgada, sabe? Feliz com aquilo. Eu não me via muito mais pra frente. Não Criações Lara Ferreira, que era o de confeitaria. Eu não me enxergava futuramente fazendo aquilo, entendeu? Me dedicando àquilo. Era como se aquilo fosse um momento que eu precisava passar. Me dedicar pra ter uma renda. Mas eu não queria me dedicar àquilo. Fazer cursos de confeitaria. Ter uma empresa de confeitaria. Eu não queria. Era como se fosse assim. É o que eu estou conseguindo fazer agora? Então eu vou fazer isso agora. Essa outra parte, que era a minha empresa, né? Era o meu trabalho. Que hoje é Dicas Lara Ferreira. Eu disse, meu Deus. Eu me vejo aqui. Eu me vejo fazendo isso mais pra frente. Eu me vejo me dedicando nisso mais pra frente. Eu me vejo me dedicando real nisso. Até que eu parei de fazer os bolos e os docinhos. Parei também nesse percursozinho aí. De fazer os penteados. Porque não estava conseguindo conciliar, né, gente? E com isso, eu fiquei apenas com meus trabalhos nas redes sociais. Eu já tinha aí, eu acho que na época, umas 4 ou 5 empresas fixas. Que eu ia toda semana e recebia mensal daquelas empresas. Na época, gente, eu recebia mensal 180 reais, 200 reais. Pra ir toda semana na empresa, né? Tirar foto. Continuei com a loja Habits. Continuei com outras empresas também que me contrataram. Foi chegando mais empresas nessa época. Eu confesso a vocês que não foi fácil. Porque eu recebi muito julgamento das pessoas. Dizendo que, sei lá, menina doida. Fazendo não sei o que. Dizendo que eu estava imitando algumas blogueiras na internet. Quem começou a entrar no Instagram, né? Assim, disse... Ah, ela está imitando tal fulano, tal cicrano. Que era de outros lugares, né, gente? Sério. Então, muita gente começou meio que me atacar. Na época, eu ficava muito triste. Muito triste. Mas eu sempre me dedicava ao sonho. Isso começou a fazer parte do meu sonho, né? Assim, isso virou o meu sonho. Trabalhar com isso. Eu via que isso era onde eu me encontrei, de verdade. Parece que, ao mesmo tempo que Deus ia me guiando em outras fases da minha vida. Ele ia me guiando nessa fase profissional também. E aí, eu comecei a trabalhar com tudo isso, né? De internet. No início, era mais no Instagram, tá, gente? Era mais assim... Ia na loja, tirava foto dos looks. Postava, tirava foto de produtos. Postava. Pra vender, as lojas venderem. As lojas mostrar o que tinha lá. E foram muitas lojas, assim, que eu trabalhei. Aqui na região onde eu moro. Até que chegou a fase que eu comecei a trabalhar fora. Eu ia pra outras cidades maiores. Outros lugares. E foi uma fase também muito, muito, muito ralação, gente. Nada foi fácil. Nada era assim, tipo... Ai, que coisa maravilhosa. Coisa tranquila fazer isso. Não, gente. Era ralação. Era cansaço, sem dormir. Chegando muito tarde em casa. Acordando muito cedo pra trabalhar. Desde sempre foi muito trabalho, né? Não era fácil. Só que como eu fazia isso e eu precisava estar bonita, né? Eu precisava estar bem arrumada. As pessoas achavam que aquilo era uma perca de tempo. Era uma besteira. Minha vó, às vezes... Eu posso até falar, porque eu sou muito aberta em relação a isso com ela, né? Às vezes, vóinha dizia... Ai, Lara, você precisa fazer uma faculdade. Você tá perdendo tempo com isso e tal. E muita gente via isso, né? Muita gente que me via, assim... Aí dizia, você tá fazendo faculdade? E eu dizia, não. Mulher, faça faculdade. Viu que beleza não dura pra sempre, não. E não sei o quê, gente. Sério. Muita gente, ó, aqui no meu ouvido. Ah, mulher, não fique só fazendo isso, não. Porque uma hora e isso acaba. Ah, mulher, não fique... Era muita gente. Outras pessoas dizendo que eu tava só perdendo tempo. E elas não viam o quanto eu me esforçava por trás, né? Eu acordava às 5 horas da manhã pra me maquiar, pra vestir uma roupa, pra colocar um salto, pra estar em Arapiraca, que é uma cidade aqui... É duas horas daqui onde eu moro pra lá. E pra chegar lá pronta, né? Pra tirar fotos pras empresas de salto no meio da rua, gente, no sol quente. Eu pegava mototaxi, né? Toda maquiada, toda pronta. Eu chegava nas lojas parecendo uma louca, gente, toda suada, toda cheia de bolsa. E eu tinha que ir no banheiro, me recompor, né? Tipo assim, pelo menos me dar uma ajeitada de novo pra me fazer outro trabalho. E foi esse pique por algum tempo, né? Mas eu via que meu trabalho estava dando certo, estava progredindo, estava indo. Até que eu cheguei em uma fase que eu... Gente, foi o auge, assim, sabe? Eu tinha muito, muito trabalho. Eu trabalhava, assim, todos os dias. De segunda a domingo eu trabalhava, né? Com essa parte minha, assim, de redes sociais lá no Instagram. E eu sempre me dediquei no YouTube, né? Nunca esquecia do YouTube. Teve uma fase que eu não postava tanto, justamente por essa correria que eu tô contando a vocês. Mas eu sempre tirava um tempinho pra postar um vídeo por semana, né? Uns três vídeos no mês. Não era muito vídeo, não. Mas eu sempre tirava um tempinho pra cá. Mas aqui era o meu sonho. Acreditem, gente. Sempre me mantendo ali. Eu consegui começar a ajudar a minha avó. Foi aí que minha avó começou a acreditar no meu trabalho, né? Assim, no sentido, tipo, ah, ela realmente tá ganhando um dinheirinho com isso. Ela realmente tá dando certo isso que ela tá fazendo. Então eu comecei a ajudar a minha avó a pagar uma conta de luz, gente. A pagar uma feira. A pagar um quilo de carne. Sabe? Eu comecei a ter um dinheirinho pra dar a ela. Todo mês eu dava 150, 200 reais a ela. Pra ela pagar alguma coisa. Pra ela fazer alguma coisa. Eu comecei também a juntar um dinheirinho. A ter um dinheirinho pra mim. Comprar umas coisas pra mim. Era muito gratificante poder fazer aquilo pela minha avó. Por mim. Chegou uma fase também que eu consegui parcerias. Eu reformei o meu quarto, né? Tive a minha penteadeira. Uma cama. Sério, gente. Foi uma fase muito especial pra mim. Porque eu tava conseguindo tudo com o meu esforço. Sozinha. Gente, eu não tinha ninguém. Ninguém que dissesse assim. Lara, eu já falei pra vocês, né? Lara, bora. Bora, é isso aí, Lara. Você vai conseguir. Então, por isso que eu digo a vocês. Não depende de ninguém. Só depende de você. Do seu sonho. Só depende do seu esforço. De você ralar e correr atrás. Eu esperava, sim, uma grande oportunidade. Eu esperava, sim, que alguma blogueira. Alguém ali dissesse. Eu vou divulgar você pra você crescer mais rápido. Eu vou divulgar você pra você conseguir mais parceria. Eu vou conseguir uma empresa que te pague bem mais alto. Eu queria essa oportunidade. Mas, gente. Tudo, tudo é uma escadinha. Você tem que percorrer aos poucos. Você tem que percorrer devagar. Porque se você for com tudo. Se você chegar lá com tudo. Você vai cair. Porque você não vai conseguir. Você vai se assustar com o topo. Sabe? Você vai se assustar com onde você tá. Porque é muito alto. Você não vai conseguir se segurar ali em cima por muito tempo. Quando você sobe de uma vez. Sabe? Tem uma hora que você fica meio descontrolada. E você cai. Então, por isso que é importante você ir aos poucos. Sua vida profissional é um progresso. É uma escadinha. Tudo isso começou a acontecer na minha vida. Meu trabalho e tudo mais. Eu sempre mantive essa aproximação muito de perto com o meu público. Eu sempre tava ali. Eu sempre tava ali. Ai, gente. Eu amava, sabe? A interação das pessoas. Eu amava tudo isso. Ainda amo vocês aqui. Até que quem escutou minha história do namoro. A gente voltou o namoro e tudo mais. O Djalma. Ele começou a ver que o meu trabalho também era uma coisa séria. Era uma coisa que eu tava tendo um retorno, né? Ele começou a me ajudar às vezes. Ele não podia me ajudar sempre porque ele tinha o trabalho dele. Mas quando eu tinha um evento fora que eu precisava de uma carona. Ele me dava. Ele começou a meio que me ajudar com a questão do YouTube. Porque tem toda uma questão burocrática por trás. Essa questão de monetização dos vídeos. Essa questão dos ganhos. Então, ele começou a me ajudar com isso também. Enfim. Até que a gente casou. E ele se... Me apoiou ainda mais no meu trabalho. Ele sempre aqui comigo. Sempre que eu precisava de um apoio. Ele ali é desse jeito, daquele jeito. Quando eu tava confusa com algum trabalho. Ele dizia. Não, vamos fazer assim. O certo é assim pra se fazer. O certo é daquele jeito. Então, ele começou a me dar esse apoio. E isso foi muito importante pra mim. Porque tinha vezes que eu me via sozinha mesmo, né? Eu me via tipo. E agora? Com quem eu posso contar? E... Enfim, gente. Hoje não é fácil. Como nunca foi fácil, né? Trabalhar. Trabalhar. Já tá dizendo, gente. Trabalhar. Tem que realmente ralar por algo. Você tem que correr atrás por algo. Até hoje tem dias que eu vou dormir madrugada. Né? Editando vídeo. Vendo conteúdos. Vendo uma programação. Porque... Aqui está ainda em crescimento. Né? Graças a Deus. Hoje eu tenho um retorno maravilhoso. De tudo. De vocês. Primeiramente, né? Que são os meus seguidores. São os meus inscritos. São os meus amores. Por isso que eu digo... E amores. Porque vocês realmente são os meus amores. E... Primeiramente de vocês, né? Esse retorno. E depois tem a questão, né? Do retorno financeiro. Que a gente vai conseguindo com o esforço que a gente faz. Não é primeiro um retorno financeiro e depois vir o esforço. Né? Primeiro é todo esse esforço. Eu comecei, gente, a ganhar mesmo com o canal. Depois que eu casei. Né? Então tem menos de dois anos que eu comecei a ganhar com o canal mesmo. Assim. A dizer... Nossa, eu tenho uma renda com o meu canal. Eu tenho uma renda que me ajuda aqui em casa. Então não é fácil o progresso. Você precisa se esforçar. Você precisa correr atrás. Você precisa ralar mesmo. Esse tempo inteiro que eu tô contando a vocês foi... No mínimo, gente, aí uns cinco anos. Né? De progresso. Tentando, tentando, tentando. Então não foi de um dia pra outro. E não está sendo de um dia pra outro, né? Vocês podem ver que eu não fico focando. Ah, eu preciso ter 200 mil. Eu preciso ter 300 mil. Eu preciso... Claro que servir vai ser algo muito especial. E é o meu sonho. Crescer o meu canal. Né? Ter um milhão de inscritos. É o meu sonho, gente. É algo que tá aqui anotado no papel como o meu sonho. Mas eu preciso me esforçar pra isso. Renunciar um sono. Renunciar um descanso. Renunciar um dia de lazer. Pra mim, editar um vídeo. Pra mim, correr atrás. Fazer um roteiro. Pra mim, fazer algo interessante. Gravar um vídeo. Gravar uma coisa. Gravar outra. Então, isso aqui é um trabalho, né? E é isso que muita gente não entende. Muita gente acha que é uma coisa simples. Mas apenas digo a vocês. Se vocês entrarem nisso, vocês vão ver que não é simples, né? É algo que você precisa realmente se esforçar todos os dias. Tinha madrugadas que eu passava a madrugada inteira, inteira, vendo vídeos de como editar um vídeo, de como fazer uma edição. Eu nunca, gente, cheguei pra uma pessoa e dizer assim, você pode editar esse vídeo pra mim? Porque eu sabia que aquela pessoa tinha as suas ocupações. Eu sabia que aquela pessoa tinha a vida dela pra correr atrás. Então, eu não podia ocupar a vida dela com a coisa minha. Então, eu sempre mantive aquilo na minha cabeça. Eu quem preciso correr atrás das minhas coisas. E aí, eu passava a madrugada vendo um editor de vídeo pra baixar num computador. Pra ver um conteúdo legal. Eu passava várias horas, assim, tentando ver como fazer um conteúdo legal. Como editar, como gravar, como manter uma iluminação legal no ambiente pra ficar legal o vídeo. Então, tudo isso é um esforço. Na época, eu não tinha como comprar, gente, uma iluminação. Eu fazia iluminação. Tem vídeo aqui no canal eu fazendo uma softbox pra mim conseguir uma iluminação legal pros meus vídeos. Então, tudo isso faz parte de um esforço muito grande, né? Hoje, graças a Deus, esse aqui é o meu trabalho. Eu me identifiquei muito com esse trabalho. Hoje faz parte do meu sonho, como eu falei pra vocês. Eu trabalho lá no Instagram com a mesma pegada com empresas, divulgação de produtos e tudo mais. Mas também tem a parte da minha rotina que eu mostro a vocês, né? E trabalho aqui no YouTube, que faz parte também de algo muito especial, onde eu partilho com vocês dicas. Onde eu partilho muito conteúdo. Muita coisa sobre mim também, sobre minha rotina. Ao mesmo tempo que eu partilho sobre minha vida, eu partilho também com informações, né? Dicas de como fazer isso aqui dar certo. Fazer aquilo ali funcionar um pouco melhor. Então, tudo isso faz parte do meu trabalho. E é isso, minha gente. Um pouquinho aqui da minha história pra vocês. Um pouquinho do meu trabalho, do meu progresso. Ainda estamos em fase de construção, crescendo. Não é fácil. Como eu falei pra vocês, é muito trabalho. Mas Deus vai abençoando. Deus vai nos guiando. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Mais um vídeo enorme aí, contando pra vocês tudo. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu trabalho de casa, trabalho aqui em casa com minha família, com as minhas coisas, com o meu ambiente. Mas eu preciso de muito, muito foco. Porque senão eu me perco. Eu deixo uma coisa de lado, deixo outra coisa de lado. Então eu preciso desse foco, dessa organização. Porque senão, gente, em casa você perde esse foco ali. É importante manter o esforço. Não ter vergonha de trabalhar, não ter vergonha de nada. Que tudo vai dar certo, né? E a gente não ficar pensando que só temos que ter o grande. As coisas começam do pequeno mesmo, tá gente? Com muito, muito esforço. Muito tempo de esforço. E é isso. Em breve eu venho falar um pouquinho pra vocês de como é trabalhar de casa. Como é trabalhar com filhos. Como é trabalhar com marido. Como é trabalhar no ambiente de casa, né? Se é bom, se é ruim. Se tem alguma dificuldade. Pra esse vídeo não ficar tão longo ainda, tá? E um beijo, amores. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.